A CIDADE NO BRASIL Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum nos dá Ah, sim, oh meu bem, acredite no final Feliz, meu amor, meu amor Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, haja o que houver Não tô nem aí, eu não tô nem aqui Pro que dizem que era ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar Gostará sim, oh meu bem Acredite no final Feliz, meu amor Meu amor, meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar Não há mal nenhum gostar assim, oh meu bem Acredite no final Feliz, meu amor, meu amor Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia Que insiste em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mas sim do que não Hoje o tempo voa, amor E escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mas sim do que não Hoje o tempo voa, amor E escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor E escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Passa-o de vigor Sucesso, alegria, esperança e amor Aproveite todas as sensações Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade E o que você transmite Volta com intensidade Quando não souberam Quando não souberam o que pedir Peça a felicidade Quando não souberam o que doar Doe sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aproveite todas as sensações E sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade E o que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Peça a felicidade E depois vai sentir o que doar Doe sua metade Você disse que não sabe sim não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa abrir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar esta louca aldeia de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me diz abécio Nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quero meu calor Só um Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braile Do que você decide se dá ou não Você disse que não sabe sim não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Quer saber quando é assim Deixa abrir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar esta louca aldeia de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me diz abécio Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor Só um Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais faço aprender Japonesa em braile Do que você decide se dá ou não Yeah, yeah Yeah, yeah E aí 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 Quando você tenta o seu melhor, mas você não sucessa Quando você recebe o que você ganha, mas não o que você precisa Quando você se sente tão difícil, mas você não pode dormir Quando você se sente tão difícil, mas você não se sente tão difícil Quando as teus caem e caem toda a sua face Quando você perde algo que você não pode se revertir Quando você ama alguém, mas você não pode se revertir Você poderia ser pior? Você deverá te ligar e te ligar e te ligar E eu vou tentar te fixar E escondia-se em cima, abaixo, abaixo Quando você está em amor, deixe-se ir Mas se você nunca tenta, você nunca sabe Só o que você está em amor Eu vou dirigir você home E eu vou tentar E eu vou tentar fixar você E eu vou tentar E eu vou tentar I promise you that I will learn from my mistakes And tears stream Turned out your face And I Yeah Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you And I will try to fix you And I will try to fix you Yeah To fix you And I will try to fix you I'll keep you safe, I'll keep you sound Right now it's pretty crazy And I don't know how to stop or slow it down Hey, I know there are some things you need to talk about That I can't stay Just let me hold you for a little longer now And take a piece of my heart And make it on your own So when we are apart You'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone When you miss me, close your eyes I may be far but never gone When you've always slept your night Just remember that we lay under the same stars Hey, I know there are some things you need to talk about That I can't stay Just let me hold you for a little longer now And take a piece of my heart And make it on your own So when we are apart You'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone And take a piece of my heart And make it on your own So when we are apart So when we are apart You'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos bem E mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa E mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Estamos indo De volta Pra casa De volta Após o outro Pra que apressar Se não sabe Onde chegar Correr em vão Se o caminho é longo E quem se soltar Da vida vai gostar E a vida vai gostar De volta em dobro E se tropeçar Do chão Do chão não vai passar Tristeza Tristeza pra lavar No ombro cai Metade do sufoco O novo virá O novo virá Pode esperar Pode esperar O tempo nos dirá Que nada Que nada Como um dia após E nada Como um dia após O outro Nada como um dia após O outro Não consigo olhar Não consigo olhar No fundo dos seus olhos Enxergar as coisas Que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases E estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor E a consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Quem espera que a vida Seja feita Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar Pode até ficar maluco Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Duma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Ah Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Se alguém já lhe deu a mão E não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Mas não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem E que nos leve deste temporal O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando o olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto O brilho deste olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho deste olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo O amor O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando o olhar é natural Sonhei 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 Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Que me acalma e me traz força Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo O brilho deste olhar Mas te vejo Mas te vejo Mas te vejo Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Que me acalma e me traz força Que me acalma e me traz força Que me acalma e me traz força E quando eu estiver triste Simplesmente me abraço Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abraço Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarce É, mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Dentro de tudo o que cabe em ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Dentro de tudo o que cabe em ti Dentro de tudo o que cabe em ti Amém. Mas corre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter, então Você vai acreditar, talvez Ou se não, queira partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessa num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Eu estou livre com seu passo Aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter, então Com você quero partir de vez Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupo com o futuro que ninguém prevê E o que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Parece ser maior Que o destino que me passa e te passa E há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é diferente A gente é parecido Ou algo parecido Da 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 Amém. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço casa se decide bater asa e leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, 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 eu só quero leve da vida pra te levar. E o tempo parar, é a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, quando aqui tu tá. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço casa se decide bater asa e leva contigo pra passear. Ai, 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 ai Cá, quando aqui tô, tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando há que pintar É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas De um tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando há que pintar É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é Legenda Adriana Zanotto